Queria também ter, Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme e nós... E aí família, fala, tamo junto, vamos iniciar mais um vídeo aqui, né, não é certo? É nóis, nóis tá de volta aqui na Ativa, vou tá contando pra vocês como que foi quando eu fui na última revada do Wiggy, aquela que foi cor e cacete, certo? Acompanha aqui. E aí amigas, ó, uma gritaria, manda as meninas falar um pouco mais baixo lá. Barone, analisa as dê. Analisa as dê, Barone, eu tava uns dias de gancho, porque é o seguinte, o Wiggy, na uma das primeiras festas dele, como eu falei, na primeira noite paulista, tinha uma mina lá que ela era boa, mas a mina não foi um banhão, Barone, rica, briabo. A mina era rica, a mina mora lá na Europa, a mina é milionária, tava de nada lá. Aí ela tava me olhando, que ela queria eu, aí eu fui da ideia dela, o Wiggy já deixou no chão. Falei, não, calma, essa aqui só gosta de negão, essa aqui é minha, essa aqui não tem chance. Ela falou assim pra mina, eu falei, caralho, é sua então, desculpa aí. Aí a segunda festa dele, a gente foi lá no Terraza. Juro por Deus, Barone, a ideia é ninguém, porque no Terraza tava só chiqueza, só tinha mina rica, não tinha as mina tapo, só tinha as boi, não eram as meninas de programa, eram só as chefinhas, que eram programa, eram tantos, ali eu tinha nem como trocar ideia. Só a primeira de advogado e de juiz. Então, aí eu nem falei nada, aí essa mina ficou me olhando, aí ela que chegou em mim, Barone. Falei, novinho, como é que é aí, pá? Eu já piquei já em choque, eu falei, mano, essa daqui eu acho que é do Wiggy, mano. O Wiggy já falou que não tem chance, eu vou ficar rendendo pra ela, quando ela me dá um fora, eu fico igual um bobo. E vai se queimar no cara. Eu já fiquei bebendo mó mala, Barone, é tudo ela me seguindo, ela começou a beber pra caralho, já começou a me seguir, e pá, eu piquei na zona banheira, ela já ficava piquei casal, virado. Aí eu cheguei e falei, mano, qual que é as ideias, mano, você gostou de mim, pá, mano. Mas, pá, qual que é as delas? Não, mano, aqui é o seguinte, eu tenho nada aqui, que não fica às vezes, normal. Mas ele falou, tia suando, ele é mó brincalhão, depois ele deu risada, ele comentou com você, não quer brincadeira, e pá. Aí eu falei, ah, qual que é as delas? Ela falou, não, mano, eu moro aqui, eu moro na Suíça, mas eu tô uns dias aqui, aqui no, perto, não, é do Terraza, ela tava com a P. Eu vi, ah, mano, é do Terraza no hotel. Eu tô aqui no hotel, aqui embaixo. Procedimento, eu levei lá pra Zona Leste. Tira a mina da Europa, valeu pra Zona Leste. Mano, é que ela gostou de mim, viado, aí que eu tenho várias mensagens dela aqui, ó. Puma, ela caga pra mim, viado. Caga pra mim, foi na live do Igor e falou que ocorregaço pra caralho também. Gostou de ouvir o que ocorregaço na live dele, o meu amigo já falou de novo. Pegou, barone, se liga nas ideias, ela chegou ali e eu falei, não, mas como é que é, ela vai encostar lá na sua casa, lá na P? De chefe, ela, não, na P, não pode ficar levando pessoa. Você quer ir pra onde? Eu já pensei, puta, mano, só tem 400. E aqui, vai deitar. 4,5, 400 pra passar o mês. E no crédito. E no crédito. E no crédito. E no, como é, nossa, bolete. Eu falei, mano, tem um motor lá no que é bonito e barato. É só entrar, fingir quem vai ganhar, nem no preço. Falei, não, vale o preço, não, não. Daher, eu te dou, peguei, barone. Bom, a mina, mano, você tá indo pra onde? Passando no Ferraz, passando em Itacoa, ela vendo todo mundo de mato. Arrasa a rodovia, tudo estranho lá. Você tá me levando pra onde? Eu, o que que faz ele deu aqui? Tá me levando pra onde? Não, eu falo, não. Você, você, de outros países, assim, ó, você tem que conhecer como é que é as quebradas pra você já ficar bandidinha, porque os caras vão te roubar no sinal. Tá deixando ela pro paro, paro. Foi, levei ela lá pro Itaim. Barone procedimento, levei no motorzinho de 200. Perdoe, te enregacei na Hydro. Mandei só uma foto pro Igor botando o meu aqui nela. E vi, vi, vai ter um grupo nosso, eu, ele, o Rinhão. Até na época, tipo, nada antigo, eram vários caras também, que tava com nó, que hoje a gente ia tá casado, nem pra falar o nome. Mas pra você entender, é que nosso grupo aqui era cacete. Todo de homem mandava homem, eu tava um dia sem mandar nenhuma. Fui, mandei ela. Pum, falei aí, a sua. Mandei logo assim. E aí, lembra que tem uns biquínis dele que é do Porto de Ogação? Eu fui mandando ele também na piscina, por ser ministro. E já, já era o que, uns dias você falar comigo, não sei qual que faz dela. Sim, ele tá com ciúmes. Não, não, ele não tá com ciúmes. Mas também por causa do que o seguinte, teve a outra festa do mano, eu não pulei, tá vendo? O parceiro dele, ele foi pro lado. E ele não tava menando o cara. Não, não era dele, viado. Só ficava. Mas ele, tipo, ele desacreditou, porque ele falou que ela só queria negão. E quando eu vi o menor, o time. Quando eu vi o trago, o time. Eu botei duas vezes, depois que eu botei o meu lá, na hora que acordou, eu ia querer me chamar, mandando ele embora, quanto que vai ser o Uber, já pensando, putz, dá mais de duzentos, fodeu, isso é o meu só duplo. Ela, eu com a cara, ela vai com as ideias, rapaz, eu falei, mano, vou lá pra minha casa, barona, encontrei lá em casa, ele vai empurrar com o gueto. Mano, arregacei lá em casa, ainda mais um round, paguei só um pouco com mortadela, hein. Vai pra Suíça. Ela que pagou o berdela. Imagina a mina cheirinha na Suíça, tá, pô, furar pra Zona Leste, lá em Taim. Amém um pouco com mortadela, hein. Eu vou dar só uma dica, a foto que ela postou na Suíça, na Neve, com o biquíni dele, ele postou até no Insta. Tem essa foto, ele tá lá no perfil dele. Ela postou lá na Suíça, na Neve. A gente vai, ela não acompanha, porque, tá ligado, sou casada, eu não acompanho nada. Vai na lisa, Barone, aí chegou na outra festa dele, certo? Ele, já que não fez as pazes, ele mandou um convite pra minha hora na última festa dele. Cheguei meia-noite, bagulho. Cheguei meia-noite, o homem chegou só duas e pouco, três horas da manhã. Já tava eu, o mítico, o Igão, já falando demais no vídeo dos caras, que eu conheço que tá desde 2017, já falando pra caralho aqui, e pá, e pum, e os caras, tipo, caralho, mano, dá hora, você tá encostando com o runguinho, você tá se levantando, porque o mítico, tem uma mão que eu fui na porta do Godzilla, ele que me deu um salve, entendeu? Ah, pode pá. E ele falou no pode pá também, já, uma vez, quando fui no menor da VG, que o menor da VG falou que eu sou amigo do TT, que eu tenho talento, ele falou, pô, esse moleque é barra, né, nem pá. Aí, resumindo, tamo aqui conversando, o Iggy chegou, chegou ele, já o tap lá dos caras, mal com a trilha. O DJ Claudino aqui tocando um pancadão da porra, mas tava, tipo, colocando os conscientes, só, tá ligado, a música do Iggy. O Iggy chegou, juro por Deus, Baroni, ele pegou o microfone na mão, antes dele tocar na minha mão, viado. Ele pegou assim, ó, os caras, pegou e fez assim, Baroni. Aí, ó, já breca, já breca, Claudino, já pega esse som, já muda, já coloca a putaria, balança a potranca. Cadê o Gê do Faro? Eu tava atrás dele, assim, ó, quietinho. Eu já tava meio acanhado, né, falei, gente, vai mohar. Falei, puto, homem, vai me expulsar o vinho do microfone. Nossa, lascou, me olhou pra minha cara, já vem, Gê, sai de trás de mim, já escolhe uma aí, já bota o Z, o Pazmino já vê que aqui não é barifante, que é regaça. Ela falou assim, ó, eu já fiquei lá em cima, todas as minas queriam saber que era o Gê do Faro, eu já fui, pum, aí tinha 10 minas, porque foi o seguinte, ó, é 10, na festa do cara, quando era nas antigas, não sei agora, né, como tá tendo, que o cara não tá mais pagando, mas nas antigas, era 10 minas paga, era 10 minas que queria meter, e outras 10 que ela só metendo pique, tá ligado? Tinha umas, e só uns 10 caras. 10 malas, 10 que era pá, 10... Uma iria já pá, outra 5 que já ficava loucando e queria pá, e as roupas que não pá de jeito nenhum, metia o louco, ai, muito chatas. Analisa, Barone, chegou aqui, o homem já chegou ali e ele fica assim, ó, vem, Fiote, vamos começar essa festa, você que vai ser zica agora. Tá vendo aquelas 10 ali? Ele olhou assim, as 10, tava um cafetão aqui com as minas, 10 top, Barone. Tinha uma lá pra lá, né, dela que eu cheguei, viado. Ele falou assim, ó, escolhe uma, menos a dorinha ali, a dorinha é minha, eu gosto dela. Agora escolhe outra, porque já lembrou da outra, né, Barone? Sempre o salve. É, já mandou o salve antes pra eu deitar de novo, ele falou, ó, pode escolher, Barone, ele abriu todas as minas, quando ele meteu esse lance, as minas tudo já queria eu. Porque, tipo assim, ele falou na cara das minas, que ele deixou o marketing lá em cima, aí mandou eu escolher, e com as minas, tipo, já ficou, tipo, se arrumando pra me ser escolhida. Já meti o trampão, mano, eu falei assim, ó, que era aquela. E o cabelo penteado, topete do Alves, do Creslin, mano, tava com o tato lá, tinha a armanha, mano, tava topa, viado. O tato de tocando o bolso, olha no tex, procedimento. Olha, como é que é isso, mano, que vai ter a mina? Eu já estive na mina daquele jeitão, Barone, aquele jeito educado. Provavelmente. Ele vai fazer a amiga dela, e gatinha, vocês estão bem? Por ele não, do parceiro, do Capritão, eu falei, como é que é, rapaz? Bebe, vamos lá conhecer o quarto. A gente ia ser, achei, mano, chepão, vamos lá conhecer o quarto. Liguei de mandado, já bebe, adensei, lembra do mundo. Os caras já veem que eu sou ladrão, já subi pro quarto, baraninha, assim. Depois desceu do quarto, eu falei, agora vou dar ideia, tinha umas duas, três minas que eu já tinha pegado lá de graça, falei, agora tá suado. Agora eu vou levar esses aqui na parte também, pros caras veem que eu tô arregaçando, né? Pra ver se eu pica da balada. Já fui dar ideia nas minhas. Aí o ninguinho chegou e me falou, mano, coloca o mítico e o gão lá, mano, pros caras na pá, mano, porque os caras só querem beber, já colocam lá os caras. Aí eu falei, já era, eu vou lá pros caras. Aí eu falei, com os caras, os caras não, mano, ela tá de boa. Os caras é mesmo, os caras é na dele, tá ligado? Os caras é de boa, os caras ficam mesmo curtindo na amizade, os caras não querem a pá, os caras ficam só tranquilão. Aí eu cheguei no Magal, falei, Magal, como é que é? Você é bala? Aí eu tinha intimidade com o Magal, gente, ele é meu amigo, até o zap dele. Aí ele pro minha cara dele, eu falei, ô, Fioti, lógico, eu falei, tô gerando, não vai parar em duas agora. Aí eu falei, eu vou colocar o Magal, os caras ali não tá querendo, tem que ser o Magal mesmo. Aí ele falou, vai lá então. Aí eu cheguei naquelas que era alto escalão, barulho, né? É muito grande. Porque elas trabalham com a imagem do Ceará, e elas é conhecida, vem lá, tipo, os artistas. Abrei com o tramo. O Magal já pô, eu e ele pro quarto. Tô aqui pensando que o cara ia me sair do quarto, né, Barone? O cara já foi procedimento antes de mim, o cara já foi mais rápido que eu, o cara já tirou a cabeça. O NU, ali tá, o Magal. O Marinho tá pô, o Magal, é matado do meu lado. Gortinho, baixinho, o Magal. É, gortinho, baixinho. O tapadão, falei, tá pô, o cara matado do meu lado. É, falei pra cara dela, falei, já sabe, isso aqui é ruim. Atirei a cabeça também, já mostrei o procedimento, pra ela virar pirata. Aí, eu tô morrendo daqui a heróção, gata. Acabou que o homem foi tomar banho. Mano, foi nessa hora que eu já piquei o chefe, já piquei a amizade do Rinhão, já piquei a amizade dos caras, tudo, os caras me levantaram lá em cima com as minas. O Magal regaçou aqui. Eu como já tinha pegado uma, Barone, eu não ia regaçar, tipo, o mesmo tempo que ele ia ser mais, tá ligado? Porque eu já tinha acabado de me matar uma, piquei poucos minutos, né, pro corpo. Aí o Magal foi e foi tomar a ducha. A minha que eu tava, piquei, levantou também. E aí? Aí eu falei, o quê? Não, a minha peste só foi pra mim. Para com isso, você volta aqui. Barço, viu por Deus, a mina foi tomar um banho, desceu lá embaixo, falou pro Capetão que não tava aguentando mais, pago, tava em uma máquina. Falou que eu tava igual um doente no quarto. Moleque é doente, moleque é uma máquina, moleque é louco. Mano, duro por Deus, o Capetão foi lá no quarto lá com o Wig, a mina falou isso, o pai, ele já era, porque o grandão lá nas minas, e o Wig começou todo mundo lá, a mina falou que o moleque parece uma máquina. Vixe, aí já te jogou lá em cima. Já me colocou lá em cima, todas as minas já queriam eu, fazia a caminhada, eu tava metendo um pique, você não aguenta. Você tá ligando pra levar um anal, que você olha, sabe? Sua amiga ali é mais boa que você, e aí, ó, a salva. Tá ligando um anal, já fica o grandão, mano. Chegando em exibê, a mina foi e comentou com ele essas ideias, e aí, ó, desceu, porque caralho esse novinho aí, então, rapaz, eu encontrei uma máquina, já era, o Rensito já falou que eu era o farão, aí gravou o histórico, falando que eu era o faro máximo, e tudo, já fiquei, aí sim, aí eu tinha engraçado, depois eu birei, eles não olham de ir embora. Como tem um carro, tem várias meninas que querem ir embora, aí pá, tem umas quebradas de Uber, outras não querem ir de Uber, quer na casa ou não, né? A gente vai pensar te olhando hipnotizada. Já sabe o procedimento, né? E aí, tem que levar um lenço, meu? Não, aqui não vai levar nada no alto, e deixou o moleque lá no topo. O moleque tem que viver, não, mas ele vai arrastar seu irmão pra cima. Ele tem que viver. Aqui morou o sexto. Não, não viva desse jeito, menor. Faça suas escolhas. Não, mas foi que eu digo, agora eu tô diferente, família, agora eu tô, tipo, de boa. Agora você tá namorando com a Júlia, né? Vou namorando. É. Entendeu, Júlia? Ele tá contando histórias só do passado, ele não é mais assim. Não, o passado aqui o pai já tava diferente, agora eu tô no funcionamento. Ele mudou. Agora ele tá puro. Me dá um beijinho, com muita ideia. Já sabe, gosto dela, mas, tipo assim, vou ter que analisar também, né, Baroni? Porque agora eu mudei. Eu não tô mais pegando várias minas. Eu tô respeitando todas as minas que eu quero ficar, sério. Então, tipo assim, eu tenho que ver se a mina vai me respeitar também, né, Baroni? Tá ligado? Agora eu tô diferente, né? Pra me valorizar a mina, a mina tem que me valorizar também. Certo? Agora eu tô grande. Tem que ser igual ao rei Davi, ele tinha 18 esposa. Tá bom, mas eu não boto meu. Beleza, aí, Baroni, acompanha. Chegou já 5 horas da manhã. As minas já tudo querendo ir embora, já olhei. Falei, vai, vou lá, o tiro certo. Cheguei na minha, que era a minha, já que eu dava a tua camisa com ela com o Mocota, mas eu nunca tinha botado o meu. Cheguei nela, já vai. Vai, joga. Tem até o vídeo no meu Insta. Joga, joga. A mina já começou a jogar pra mim. Aqui que o farão, pra mim, começou a gravar eu, fazer live. Eu, vai, vai. Pum, eu cheguei nela, vai, vida. Mano, ela vai embora hoje. Hoje é o dia que a gente vai embora junto. Cheguei nela, falei, vamos. Ela chamou mais uma amiga, me chamou mais um monte das amigas. Ele falou que eu tinha que deixar lá na Norte. Cinco mina. Eu falei, meu Deus. Só vou ficar sozinho. Só um fudido. Mas, belezão. Afinal, vai ser feliz, né? Tô aqui, já casando aqui. E o cartão? Acabou, me dar uma ideia na amiga dela. Beleza, barulho. Já perdi, já fiquei sem faro. Não precisa de todas as amigas. Fui dar uma ideia na amiga dela. Falei, olha, uma segunda. Peguei, né? Pum. Deu uma apertadinha, assim, no potrango que ela tava jogando pra mim. Tava um pouquinho, assim, de lado. Deu uma apertadinha. Pum, ela deu uma desadinha. E a amiga dela já falou, já não vou mais com você. Aí você é mó zoado. Mas aí, pique a amiga dela, pique. Ficou galudona em mim. Falou que eu era gatinho, que eu era magrinho do jeito que ela gostava. Então, já chegou em mim, já ficou de graça. E tava ela uma amiga. Eu tenho aqui a foto, barulho. Eu fui pro quarto com as duas, barulho, sozinho. Bati o facão da Nike. Depois, nós fomos embora. Depois, nós fomos embora. A hora que eu levei pro quarto, ela foi embora com outro cara. E a amiga dela, que eu arregacei, ficou no meu carro. E a outra que falou que ia embora comigo, foi comigo no banco de trás, só analisando a mina enorme. Foi na Ayrton Senna inteira, barulho. Sabe o que é Ayrton Senna? Inteira. A mina daquele jeito. Já sabe. E ela no banco de trás, é que só assim, ó. E o leor de transmissão. Nervosa, viado. Eu falei, eu deixando tudo ao vivo, porque é o seguinte, a mina tava com o celular descarregado, tudo tava suave. Se ela tivesse celular carregado, não ia deixando. Imagina, ela grava, já posta lá com o Socom, motor pornô. Eu já deixei piquei, o celular se pegou. Vai, vamos lá então, já peguei e pum. Chegamos ainda, Farone, ainda você não sabe como que foi pra Barça. Foi lá pra casa do Trep Laudo, lá pro Trep Laudo. Chegamos lá, o bolo da porra, o Mago tava lá com nós. Barulho, os caras já juntam, o bicho. Eu confesso, eu continuo lá, você continuou com menos minha. Ronaldo? Ronaldo, já é? Não, tá bom, aqui o próprio tudo, aqui nós tem foda, aqui nós tem vida, aqui nós tem tudo. Aqui nós tem tudo. Aqui nós é da direção, picão. Tem que lá em moto, aqui é ao vivo, sabe. Vamos chegar nesse ponto. Aí chegou, mano, chegou lá na Fulminação da Morte. Beleza. Lá ficou tipo umas 10 mina que já queriam vácuo, já queriam tomar bebida, já queriam regaçar, e tava tipo uns 4, 5 caras, tá ligado? E mais uns 2, 3 mãos que tava lá na Anagoma, lá que tava morando lá. O Trep Laudo foi lá dar ideia de uma mina que eu já tinha pegado várias vezes, tá ligado? Umas duas vezes. Aí beleza, eu piquei e tomei dele. Não tomei dele, piquei no quarto dele antes, tranquei e botei o meu. Tô regaçando, a minha mina começou a bater na porta igual louco. Falei, puta, eu vou pegar o Trep Laudo, mano. E o Paco tava regaçando. Ele é lutador, né? Não, lutador. Falei, eu vou pegar o cara do cão. Lutador. Vai ver o Magrelo. Vai querer dar uma menina na frente das minas. Não, ele é parceiro, já que o Lúcio falou, mas vai do quarto. Aí as duas que eu peguei lá na casa do meu tio, lá no Comida Pesta, ele matou as duas lá. Ah, lá onde gravou o clipe do Alves? Ele tricou a porta e regaçou as duas. Aí a minha que eu tava regaçando, eu levei para o quarto e o Magal de novo. Aí ela pegou o malandro que era a amiga dela, mas ficou lá um pouquinho depois do céu do quarto. Depois eu fiquei lá com a mina, resumindo o barulho, ainda levei a mina embora. Aí eu falei, vou para a Zona Leste, a mina mora aqui em Itaquera. Já vim direto da Zona Leste. E ali, deixei ela em casa. Aí eu perdi. História do Jé com os famosos. Mano, Jé, e ainda postei um réus, viu, viado. Postei um réus, eu falo pra ela. Puxa, a minha não gostou do meu barco. Eu falo pra ela assim, vou mostrar pra você aqui agora ao vivo. Família, ela sabe o que ela gosta de mim? Porque ela não mente. Aqui é o seguinte, ela sabe que eu peguei as amigas dela tudo, um monte, e ela tá ficando comigo. Porque eu falei pra ela, tá puerto, agora se eu falasse que não eu peguei, falasse que eu já saquei. E pá, ia dar bolete, que ela não ia querer. Mas como eu mandei o lance, ela quer. Tem um réus, vou te mostrar pra ninguém falar que é marketing. Olha o cabelo do pai, piteado, mas eu tava até magro, já que você botei. transparente, eu cheguei e ela falei não. Não, ele bota tudo. Botei na 5. Botei na 5, você viu o coração, a gente vai continuar o carro pra como a dele. E ela deixou eu continuar assim, mas a finidade que nós tem, por causa que ela saiba também que quando eu botei o meu deus, eu andei só da hora. Agora você acha que eu sou o Ronaldo? Agora eu não boto pra respeitar, né? Diretamente, varone, love fight. Ah, 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 ah.